E, CRE, SON, NÓ Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 E se eu não falei Águia Automecânica 4x4 Saiba que o nome completo é Águia Automecânica 4x4 Pois nós somos uma oficina especializada nas brutas do nosso Brasil Varonil Não obstante data vênia, porém, no entanto Trabalhamos com muitos carros baixos também Atendendo a demanda dos clientes Principalmente dos filhos, filhas, esposas E familiares em geral Beleza, moçada? Como vocês estão vendo ali no elevador Hilux incrivelmente branca Como eu disse pra vocês Tudo indica que teremos mais uma Hilux de amostragem Para acompanharmos ela durante sua jornada De revisões de 10 em 10 mil quilômetros Ela, a última revisão foi de 110 mil, não é isso? Só que, moçada, não é revisão Não é uma ocorrência Não é revisão ainda Vamos lá pro carro O que vocês querem ver é caminhonete, certo? A Hilux incrivelmente branca Qual que é o KM dela, Pene? Vou pegar o S Olha isso aqui, moçada Vazamento Generalizado Aqui O melhor Vazamento Não generalizado Não é isso Generalizado significa o motor Que ele estaria vazando Não, não é isso Vazamento localizado Aqui Aqui Ó Daqui Pra cá Olha o peito de aço Olha a quantidade de óleo Em cima do peito de aço aqui Pegou nessa buchinha aí de Nessa buchinha aí de mato 116 mil 116 mil, né? Então 5 mil quilômetros Após aquela revisão de 10, moçada 5 não 5 pra 6 mil Olha aqui O vestígio dos vazamentos aqui, ó Tá vendo essas Olha o talento do milionário, moçada Olha só o milionário trabalhando Olha aí Passando limpa contato aqui Na travessa do câmbio Tá passando na travessa do câmbio Ele é contato Pra tirar o vestígio do vazamento Vocês tão vendo aonde o vazamento Pegou aqui, ó Daqui Aqui Olha o talento do milionário, moçada Aí é o Mr. Hilux, né moçada? Esse aí é o Mr. Hilux Na capa do tanque No amortecedor No diferencial Pegou óleo Olha aqui, ó Aqui 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 E como eu já expliquei em outros vídeos Na tampa traseira Olha aí Tá vendo esse monte de A tampa parecendo um dálmata aí Cheio de pinta preta Todas essas pintinhas aí, ó Isso aí é óleo Que vem lá da frente Daquele vazamento E no rebojo aqui No vácuo Cola na tampa Beleza? Muito bem Netão, meu Deus do céu Mostra onde tá esse vazamento Netão Vou mostrar agorinha Primeiro vamos ver o 116.6562 Troca, bolejo Filho lubrificante Verificar vazamento E verificar barulho Muito bem Ela não chegou nos 10 mil Por causa do vazamento Certo, moçada? Olha aqui Da onde veio o vazamento Do filtro Aí o milionário já colocou o filtro novamente Certo? O filtro, moçada Que marca vocês acham que é o filtro? Vou mostrar daqui a pouco Quando a gente tira ele novamente Nós vamos trocar ele O vazamento veio do filtro Tá? O vazamento veio do filtro Agora a gente vai descobrir Se o defeito tá no filtro Ou em algum outro lugar Como, né? Então, vamos fazer isso Tiramos o vazamento fora Limpamos tudo aqui Certo? Escorreu o óleo Vamos completar o óleo dela E vamos colocar o filtro E vamos deixar funcionando aqui Pra gente ver da onde está vindo o vazamento Depois nós tiramos o filtro novamente E ver aonde é a fonte de vazamento Beleza? Então é isso aí É isso que a gente vai fazer, moçada O vazamento veio do filtro E aí tem os Os Zé da Vene Os apressados Os Zé Miojo Vou chamar de Zé Miojo Sabe que Miojo fica a ponto de 3 minutos, né? Ou então Zé Pastel O Zé Pastel Que ele é frito na hora Entendeu? Tudo é na hora Ele fica Então, você gastou 5 minutos Pra me falar que o vazamento Era no filtro Aí Eu tenho que mostrar O sintoma Que fez o cliente trazer o carro até aqui Você não quer saber O sintoma Que fez o cliente vir até aqui No meio do período Da revisão No meio Que é de 10 em 10 Ele veio com 5 mil 6 mil Enfim No meio do período Pois é Então eu apresentei pra vocês O defeito que apresentou Eu mostrei pra vocês O defeito Que os sintomas Os inconvenientes sentidos pelo cliente Que trouxeram aqui no meio Da No meio Do Entre as revisões Certo? A Railux Incrivelmente branca Agora vamos fazer o que? A gente vai Colocar O O Motor no nível Vamos tirar aqui Vamos acompanhar o milionário aqui Pra gente ver o tanto Que baixou esse óleo aí Vamos acompanhar o milionário Pra ver o tanto Que abaixou o óleo Aí a gente já vê certinho O que que esse vazamento O que que esse vazamento É Quanto óleo Perdeu Nessa Nessa Por causa do vazamento Vocês querem saber a marca do filtro? Vocês querem que eu conte a marca do filtro? Hã? Vocês querem que eu conte? Eu sei que vocês querem que eu conte a marca do filtro, né? Beleza Vou contar já já Vou tirar o filtro E vou mostrar a marca dele Vou tirar E vou mostrar a marca Beleza? Vamos acompanhar o milionário Verificando o nível do óleo Ó Bem aqui assim, ó Não sei se vai dar pra ver na câmera Bem aqui, ó Tá bem na minha unha aí, ó Bem aqui, ó Não baixou muito, não chegou Acho que não deu 15ml Mas você viu ali O que que 300ml de óleo faz No No De sujeira O quanto que vazou Deu pra ver melhor aí? Deu pra ver melhor Aqui, ó Agora vocês vão conseguir ver melhor Mas só bem aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Bem aí, ó Muito bem O óleo O óleo tá no nível Não precisa nem completar Certo? Moçada, nível máximo E nível mínimo É nível, tá? A vareta Ela tem o nível máximo E o nível mínimo Ambos são níveis O motor tem o nível máximo Pra trabalhar E o nível mínimo Tá ali dentro? Ok, é nível Não tem que andar nem em cima Nem embaixo É no nível O nível é aquele intervalo ali Muito bem Ela tá no nível Aqui é só dar partida Agora mesmo Vamos dar partida Vamos deixar funcionar Alguns momentos aqui E vamos Vamos acompanhar Da onde Desse Esse Esse vazamento Vamos ver se a gente Começa a descobrir Aonde tá o vazamento Cadê o Helio Milionário? Ele tava aqui agora Moçada Sumiu Olha o Flash Negra, moçada Olha o Flash Negra Essa Hilux aqui Que o Flash Negra tá agarrado Na uria dela É a Hilux do motor Revisão brutal Do Francisco Do canal Olha o Flash Negra Olha a concentração dele, moçada O motor já tá todo montadinho Tudo certinho Bonitinho Olha o hidráulico novo Os detalhes Você vai acompanhar no vídeo dela Olha o Milionário Vocês estão vendo aqui O motor Nesses 5 mil Agora tá com 116 Motor Tá zerado Certo? Vamos fazer aquela análise do carro Como falei pra vocês É amostragem Vocês estão vendo Que a caminhonete Tá com Perfeita Eu vou oferecer pra ele Depois Trocar esse filtro Pessurizado Na próxima revisão Ou nas próximas E vamos ver certinho Aí Quando que a gente Vai Vai fazer essa revisão Já tá com 116 mil Vamos trocar aquele filtro Pessurizado Lembra dele Que vai aqui do lado Vai lá Milionário Pode dar partida Melodia né moçada É uma melodia Esse motor Motor GD Como é o nome dele? Esqueci o nome dele GD GD 2.8 Vamos deixar funcionando Um pouco aqui A gente já levanta lá E olha onde vai estar o vazamento Beleza? Vamos aguardar agora Agora tem que deixar funcionando E daqui a pouco A gente volta lá Alguns momentos Depois Filtro instalado no lugar Olha lá o vazamento Deixa eu tentar mandar o celular lá Com o pescoço esticado Vou tentar mandar ele lá Vamos ver se ele chega lá Vou tirar o fio do Oi? Beleza? Olha o milionário aqui Olha Vocês estão vendo em primeira mão O pau de selfie aqui Está vendo? Só que o cabo do microfone Não deixa virar Deixa eu voltar a câmera Para o lugar dela Aqui E agora Olha isso Para onde está Mandar a laceira Aí Olha Olha a gaveta aí Olha ele aí Está vendo? A água está tendo filtro Na limita do filtro Ou na forragem do filtro? Olha ele aí Olha ele aí Já virou a marca Né? Filtro Man Filtro Man Filtro Man Filtro Man com defeito Olha o pingo aqui Olha o pingo aí Olha Filtro Man Filtro Man Filtro Man Está vendo o pingo lá? Faltou ver o pingo Olha o pingo Olha lá Olha aí Filtro Filtro Man Filtro Man Com defeito Beleza? Deixa eu voltar agora Deixa eu montar tudo de novo aqui Mostrando Um momento Vamos remover o filtro Novamente Agora Para a gente tentar detectar Qual que é a origem Do vazamento Certo? Mas antes de condenarmos o filtro Eu vou colocar um filtro novo E vamos ver se o barulho para O barulho O vazamento para Eu falei barulho Eu falei barulho Como vocês viram O muso está fazendo barulho ali Vamos lá Vamos tirar o filtro agora Vai lá milionário Vamos tirar o filtro E vamos ver se a gente detecta alguma situação nele A gente detecta algum A gente detecta algum vestígio da fonte real do vazamento É, olha só Melionário falou para filmar ali Senão suja o carrinho dele Tá certo Olha moçada Muito bem O filtro está aqui na minha mão Como vocês estão vendo Certo? Está quente Está quente Cheio de óleo Vira ele Mas eu não consegui pegar com a mão Não estou conseguindo Prumar ele Pode virar ele ali Vamos tirar o óleo Que fica dentro do filtro Obviamente tem óleo no filtro Isso é óbvio Vamos olhar aqui agora Verificando aqui a junta A junta do filtro Esse anel de vedação do filtro Se tem algum rasgo Alguma deformação Está meio ondulada Parece Olha aí Tem essa emenda aqui Tem medo do anel aqui Parece uma sada Nossa Está vendo Esse calinho no meio Aqui ó Bem que assim É aqui na emenda do filtro Então O que a gente Estou fazendo moçada Esse anel aqui Está bem Parece duro Sabe quando está ressecado Assim que a rocha endurece A impressão que dá Essa que está meio dura Essa borracha Ele está solta Ele está solto Balança ele Não Não tem nada solto A rosca está normal A rosca está ok moçada Ou seja Muito bem Livrou esse detalhe Está vendo A rosca está ok Certo Ou seja Não foi montado Torta E ficou vazando Não é isso Aqui O anel Tudo indica A gente está imaginando Que vai ser o vazamento Aqui ó Vazamento aqui ó Na borda Do filtro humano Bem que assim ó Nessa Bem aqui ó Nessa dobra Nessa dobra Do filtro aqui Tudo indica Que é aqui ó Opa Tudo indica Que seja aqui moçada Aqui ó Bem aqui ó O ponto exato Vai girando Para mim assim A gente Deve voltar Nessa posição Ó Vamos ver se a gente Consegue achar um Algum lugar aqui Que está com o vazamento Mais acentuado Ou que indique Que seja o O local do vazamento Ó Aqui está mais Melar de óleo Por aqui ó Por essa região Aqui está bem mais Melar de óleo Vocês estão vendo aqui ó Bem Entre Entre a dobra Do filtro Que é aqui E a carcaça Do filtro Que é essa preta Entre Vai estar mais Melar de óleo Aqui ó Olha lá Vai continuar Milionário Bom E também parece Tem óleo Ela está pegando Embaixo Bom moçada O que eu tinha Que fazer aqui Que que era Mandar esse filtro Para a man Pessoal da man Vocês vão assistir Esse vídeo Quer que eu mande Esse filtro Para vocês Mandar esse filtro Aqui para a assistência Tecnica da man Para ele passar Um parecer Para nós Da onde Pode ser Esse vazamento Muito obrigado Milionário Vamos fazer o seguinte Vamos colocar Um filtro Novo aí E completar O óleo Do motor Aí agora Vamos deixar O óleo No nível Certo Para testar O filtro A gente não Deixou No nível Em cima Certinho Como eu expliquei É nível máximo E nível mínimo Agora Vamos colocar Outro filtro Certo Colocar um filtro Novo E vamos Deixar no nível Correto Para monitorar O carro Até a próxima Troca Até a próxima Revisão De No caso 120 mil Beleza Vamos acompanhar Isso então Então pessoal Da man Vou fazer o seguinte Pessoal da man Vamos fazer o seguinte Vocês querem que eu mande Esse filtro Para vocês Eu vou ligar No 0800 Vou tentar Achar o saque Da man Vou informar O acontecido Se eles se interessarem Eu mando o filtro Para eles Eu não quero Garantia Isso mesmo Eu não quero Garantia Eu só queria Um É Ele Adivinha que Está fazendo barulho Lá na sala Aí o outro Me dá uma cotovelada Aqui Lá na sala De justiça Enquanto isso Na sala De justiça Messia Por que você faz um barulho Tão alto Meu filho Eu estou lá falando Da man Do atendimento Do filtro Você faz um barulho Que escuta lá Meu filho Por que Você não saiu no vídeo Hoje Você ainda não saiu Da lua Não saiu ainda Não Aí pessoal Algum barulhinho Para sair do vídeo Tá vendo Muito bem Retomando o raciocínio Eu vou entrar em contato Com o saque da man 0800 e meio Vou ver se eles se interessam Por esse caso Não sei Como eu digo Repito Man Se vocês chegarem A este vídeo Eu não quero garantia Eu só quero saber A fonte do vazamento Se foi no filtro Se foi no anel Se foi no carro O que aconteceu Beleza Mando para vocês Se eles aceitarem A gente Conta qual é o resultado Desse atendimento Da man Aí Nessa Desse possível Defeito de fabricação De um filtro man Netão Filtro man é ruim Netão Eu não disse isso Eu não disse Que horas Nesse vídeo Que eu disse Que o filtro man é ruim Me fala Qual foi a hora Que eu disse Até Thilux Vem com defeito de fabricação Quanto mais uma peça Man é um dos melhores Filtros do mundo A linha man Eu diria que é a melhor Inclusive de reposição A man é a melhor Certo É a melhor Man é a melhor Só que Também vem com defeito Tem problema algum Vem com defeito também Beleza Eu não disse que é ruim o filtro Eu disse que um Apresentou defeito Defeito de fabricação Nesses 19 anos Que eu estou aqui Acho que é o terceiro Filtro man com defeito Isso É né Está confirmando ali É mais Então Aconteceu Aconteceu O que eu indico para vocês Comprar É o que eu uso Aqui na oficina Para atender os clientes All right Bicada no like Ó Milionário aqui Vocês viram Ele passando ali A pré Lubrificação No anel De vedação Certo Mesmo filtro man Mostra aí Milionário por favor Ó Mesmo man Made in Brasil Certo Vamos instalar um filtro man Novo ali No lugar daquele Que apresentou defeito Olha lá Milionário limpando A base Do alojamento Do filtro Deixa eu mostrar Para vocês Inclusive Olha lá Limpinho Certo Olha lá Não tem nenhuma impureza Nenhuma imperfeição Nada Então vamos fazer o que agora Vamos colocar o filtro Lá agora O milionário coloca Com a mão Como tem que ser Filtro e aperto manual Ok Olha lá Sendo instalado Com a mão Com a mão Pega uma lixa No jornal Três quartos De volta Está apertado o filtro Que depois A própria pressão Do motor A própria pressão Do motor Termina de apertar Bom Isso aí eu fiz Num curso Lembra que eu falo Para vocês Que eu trabalhei na ESSO Já Na ESSO do Brasil Mas na ESSO do Mato Grosso Na distribuidora ESSO Pois então Fizemos um curso De treinamento De troca de filtro Instalação de filtro Manual Com a lixa Ou um jornal Certo Olha lá Mostra a lixa Que você pegou aqui Olha aí moçada Eu estava falando ali Olha aí Pegou a lixa ali Tchan Olha lá Mostra lá Como é que você Olha a técnica Do milionário Moçada Aqui é muito macho Moçada Olha lá Esse braço aí moçada Essa tatuagem Tudo é força Isso aí A força da coruja Tá certo Muito bem moçada Vídeo interessante Esse não é mesmo Ah Looks inquivelmente branca Que estamos Acompanhando De 10 a 10 mil Uma ocorrência No meio Da quilometragem Na quilometragem Intermediária Entre as revisões Ocorrência De vazamento No filtro Vamos corrigir Isso aí E vamos ver O defeito agora Beleza Vamos lá então Serviço top Atende Isso não é serviço Atendimento top gun Hilux Incrivelmente branca Ocorrência Intermediária Entre as revisões Vazamento No filtro Olha lá Filtro de volta No lugar Ou melhor De volta não né Filtro novo Instalado Já está funcionando Aí há uns 10 minutos Já E nada De vazamento Portanto Tudo indica Que era O filtro Mesmo Vamos deixar Vamos deixar Funcionar Mais um pouco Aí Certo Mas já passou O tempo Que a gente Deixou Funcionando Aí o filtro Novo Já passou Do tempo Que a gente Que o outro Ficou Um vazamento Beleza Então acredito Que não Tudo diz que é o filtro Com defeito Mesmo Então se o pessoal Da man Quiser falar Comigo Eu vou Tentar em contato Com eles E aí Eles vão Falar Já disse Repito Repito Eu não Disse Que o filtro Man É ruim Eu disse Que tem uma peça Com defeito É bem diferente Está aqui a peça W70283 Aplicação Toyota Certo Aplicação Toyota Está o filtro Aí Se chegar No executivo Da man Como eu falei De qualquer maneira Vamos entrar em contato Com eles Para ver se eles Requerem receber Esse filtro Certo E mandar um laudo Para a gente Da onde é o vazamento E aí eu faço Um vídeo explicativo Vou tentar Fazer esse contato Se eles responderem Ou quiserem Eu filtro Ou se eles ignorarem Eu conto tudo Para vocês Beleza moçada Então tá A raio positivamente branca Com 115 mil quilômetros 116 16 562 Aí Como vocês viram Da oeste Verificar vazamento Verificar Barulho Bucha da barra Calça do molejo E um fio E um fio Glorificante Beleza Esse aí Que foi a OS dela Entre as duas revisões De 10 De 10 em 10 A próxima 120 Essa ocorrência Aí Não prevista Beleza Após um teste De funcionamento Do motor Como eu falei Para vocês Deixamos Bem mais tempo Agora Com esse filtro Novo Do que o outro Do que o outro Funcionando Para Se o outro Funcionou Com 10 minutos De funcionamento Esse filtro Que já está Meia hora Ligado aqui Ficou meia hora Ficou bem mais tempo E não vazou Está vendo O filtro Não vazou Portanto Como eu disse Para vocês Tudo indica Defeito De fabricação Do filtro Em algum lugar Em algum momento Alguma coisa Que está Com defeito Desse filtro No filtro Humano E para provar Para vocês Que eu não disse Que esse filtro Humano É ruim E eu tenho certeza Que ele não é ruim Ele é muito bom Coloquei um filtro Humano No lugar Tenho o filtro Humano Com defeito Coloquei outro filtro Humano No lugar E vocês estão vendo Aí A caminete ficou Vamos usar um número Para vocês entenderem Ficou 10 minutos Parado O filtro vazou Tiramos Colocamos novamente O novo Já ficou meia hora Aí Está perfeito Sem vazamento algum Tudo muito bem Cuidado Certo? Muito bem Então moçada Muito interessante Essa ocorrência Aí Na Hilux Incrivelmente branca Desse filtro Com defeito Acontece Com todas as marcas Isso não é Da man Já peguei Todos os filtros Com defeito Todos Todos os filtros Já peguei Com defeito Já peguei De fabricação Muito filtro Já Então isso aí Não estou Condenhando marca Alguma E defeito de fabricação Todo produto Todo e qualquer produto Industrializado Vai ter problema De fabricação Ou melhor Podem ocorrer problemas Não é que vai ter Quando a gente fala Vai ter É uma sentença Podem ocorrer É uma possibilidade É uma possibilidade De ocorrer defeitos Em produtos industrializados Por mais Repito Eu ainda tenho certeza Que um Zé Baixinho Um Zeba Vai falar Que eu disse Que o Manfilter Não presta Vai falar Quer ver? Acompanhe os comentários Nesse vídeo Vocês vão ver Ele falando É Netão Você falou que o Manfilter Não presta? Eu não disse isso Né moçado Eu apenas Eu apenas Ilustrei Um defeito de fabricação Até porque O cliente reclamou Olha Neto Fiz a revisão E tá vazando Entendeu? Vou explicar pra ele E ele vai saber Ele falou Olha Netão Faz essa revisão aí E vazou Então pronto moçado Combinado? Gostava desse vídeo aí? Defeito de fabricação Top né? Muito bem Desta maneira Nós encerramos Antes de encerrar Claro Como eu falei pra vocês Eu vou Repetindo aqui Pra quem Chegou agora Não sei se alguém Chega agora Vou pegar esse filtro Defeitoso Vou ver se a Man Recebe ele lá Se ela receber ele Tranquilo Eu vou mandar Falar que eu não quero Garantia Tá moçada? Eu não vou querer garantia Eu só quero que eles Fale pra nós Onde foi o defeito Combinado? Desta maneira Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA O seu canal De Camionetes Classe A Já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal Pra fortalecer A nossa amizade Certo? Ative o sininho E compartilhe Nas suas redes sociais Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E a quem Lhe abraço Aniljie 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 Aniljie